Fique ligado no futebol. Atlético Mineiro e Odinese sondaram a situação do zagueiro Mariano Troilo, do Belgrano. Vila Real avançou pela contratação do lateral-direito Fabrício Bustos, que deve deixar o Internacional. A América do México tem interesse na contratação do atacante Eric Marcos, do Vasco da Gama. Cruzeiro sondou a situação do centroavante Lautaro Dias, do Independiente e Del Valle. O Palmeiras envia a proposta oficial de 6 milhões de dólares para comprar o lateral-direito GI do San Lorenzo. Aston Villa, Newcastle e Tottenham sondaram a situação do meio-campista Andréas Pereira, do Fulham. O Erthian e Vila Real realizaram propostas pela contratação do zagueiro Vitão, do Internacional. River Plate tem interesse na contratação do meio-atacante Matias Aracho, do Atlético Mineiro. O Palmeiras procurou informações sobre o volante Oscar Zambrano, da LDU. Clube equatoriano pede cerca de 8 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. San Lorenzo negocia a contratação do centroavante Emiliano Rodrigues, que pertence ao Boston River, do Uruguai. O meio-atacante Everton Felipe anunciou sua aposentadoria do futebol aos 26 anos. Santos recusou uma proposta do Atlético Paranaense pelo meio-atacante Miguelito. Curitiba pode ter a volta do zagueiro Thiago Dombrowski, que está emprestado ao Portimonense. Cruzeiro fez proposta pelo atacante Lautaro Dias, do Independiente e Del Valle. Os clubes mantêm conversas constantemente sobre o atleta argentino de 26 anos.